Olá amigos do TV Giramundos, hoje estou aqui na Rússia, na cidade de Ufa, onde vou entrevistar um jogador de futebol. Bem-vindo Diego, obrigado por ter aceitado o convite do Giramundo.com. Bem-vindo a você, muito agradeço pelo convite. Diego Carlos Oliveira, natural de Campos Altos, Minas Gerais, 27 anos. Rapaz, o caminho é longo de Minas Gerais até aqui, hein? Pô, bem longo. Pra chegar aqui, nossa, foi complicado. E é uma cidade, minha cidade é pequena, tem 15 mil habitantes. Ah é? Campos Altos? Então, assim, ninguém conhece, até que no Brasil você fala Campos Altos, muito difícil as pessoas saberem onde fica, o lugar e tal. Não é uma cidade tão conhecida. Não, não é tão conhecida. Como que é o Diego fora dos gramados? Ah, sou um cara divertido, alegre, brincalhão, fora dos campos, dentro de campo. Sempre brincando, passeando com a esposa. Aproveitando o tempo livre que dá quando não tem treinamento. Isso, vamos pro shopping, vamos pra algum lugar. O shopping é bom, porque a gente já se encontrou umas 10 vezes aqui. Com certeza. A gente só se encontra no shopping. Bom, Ufa é uma cidade da Rússia, que está a 1.500 quilômetros de Moscou, onde estou passando minhas férias. E também, se vocês perguntarem o que você está fazendo perdido em Ufa, é a cidade da minha noiva. E é a cidade onde o Diego joga na primeira divisão da Premier Liga da Rússia. Vamos falar um pouco sobre a carreira do Diego e hoje vocês vão aprender um pouco e escutar sobre a história dele, que é uma história muito bacana. Sua carreira começou, pelo que eu pesquisei, no Flamengo, no Juvenil? Você jogou sua carreira a cena no Flamengo? Comecei no Infantil. No Infantil do Flamengo. E de Minas Gerais você não jogou nenhum time. Passei pelo Atlético, Cruzeiro, fazendo teste, mas... Não deu certo. A concorrência é grande. É, bem grande. Aí você mudou pro Rio. Aí foi onde apareceu a oportunidade de fazer um teste também no Flamengo. Aí depois do Rio você foi pro Duque de Caxias? Isso, aí estourei a idade, não fui aproveitado profissional, apareceu a oportunidade de ir pro Duque de Caxias, disputar o Crioca. Quer dizer, não deu certo no Flamengo, não desistiu, como qualquer brasileiro guerreiro, foi pro Duque de Caxias. Isso. E aí no Duque de Caxias, 2010, 2011, Corinthians, Alagoano? É, tinha uma passagem curta por lá, por Corinthians, também não foi aproveitado. Aí que você deu a oportunidade de vir pra Rússia. Como que foi essa transição, a oportunidade apareceu na Europa, pô, vamos pra Rússia, cidade fria, país. Você nem pensou, vou agarrar, vou pegar essa oportunidade. Isso, foi através de um amigo meu, que estava não jogando aqui, mas na Ucrânia. Ele tinha contato com um empresário e mandou meu vídeo pra ir, meu link, né, do meu vídeo. Aí ele olhou, gostou. Aí passou a oportunidade do Duque, fui ir pra Rússia de Nubra, de um clube lá. Aí foi que eu vim pra cá, né, do meu objetivo, porque já tá no Brasil, já não tá aparecendo mais nada. E falei, bom, vou arriscar essa oportunidade. Praticamente de Minas até o primeiro clube na Rússia já foram cinco anos, né? Cinco anos, isso. E aí a cidade, Nova Iborod. Nova Iborod. Nível em Nubra. É. E lá você jogou pouco tempo? Joguei um ano lá. Um ano em adaptação, foi difícil? É, foi bem difícil. No começo foi bem difícil, porque você não sabe falar a língua, alimentação. Os companheiros só falam o russo. Isso. E também tava bastante frio, aí que eu cheguei, peguei menos 30 pra treinar. Rapaz, é frio. Aí eu imaginei, nossa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Vambora, pegar minhas coisas e vambora. O começo é muito difícil. Muito difícil, aí a Flávia, minha esposa, sempre me dá um apoio, força aí, daqui a pouco eu tô chegando pra te ajudar. Ah, você veio sozinho. Sozinho. Veio sozinho. Sozinho. Nossa, tinha vezes que eu bati na cama, dá vontade até de chorar, de querer ir embora, saudade dela, saudade do meu Brasil, né? Porque foi a primeira vez. Claro. Bem difícil. Pra mim, que tem o apoio aqui da minha noiva, dos pais dela, eu choro às vezes, falo, vou pegar esse avião, vou embora, vou cruzar esse mar. Imagino você sozinho, no frio, treinando. É, bem difícil. Não é fácil, não. Aí depois você aguentou e foi pro segundo time, que foi o LUT. Isso. Aí eu fiz a boa temporada, graças a Deus, nesse time que eu passei no junho. Aí apareceu esse LUT interessado em mim. Aí, no caso, eu fui pra lá, que era meio ano. Meio ano. E aí apareceu a oportunidade em 2012, no UFA. Aí apareceu a oportunidade. Quando eu saí do LUT, eu preciso de oportunidade também do UFA. Você é atacante, mas você gosta de jogar pelo lado esquerdo, que coincidentemente é o mesmo lado que o Neymar joga no Barcelona. Isso é mais de boleiro. O cara que joga na esquerda, é mais fácil pra ele cortar, cair no facão e bater com a direita? É mais ou menos isso que um ponto esquerda pensa? Eu jogo aqui na esquerda, corto pra direita? É, geralmente é isso que a gente faz, que joga ali na ponta, né? Porque é só a perna boa, né? Então você sempre puxa com o meio pra querer ou chutar forte ou tirar... Ou tocar ou trocar. Ou fazer um dois e sair na frente do gol também. E assim, quando você chuta com as duas pernas também fica mais fácil, porque você pode jogar pela esquerda e quando for pra direita também. Mas eu vi uns vídeos do Diego e tu fez um golaço de esquerda, cara. Tu cortou e mandou um ponto sem asa. Pô, cara, graças a Deus. Eu não sei qual foi aquele jogo, um ponto sem asa que você... Foi no Nívio Novo, se eu não me engano, é. Foi um baita gol, acho que foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na Rússia até hoje. Tu corta, você tá no lado oposto, você tá na direita, corta. Isso. Vai pro meio, o zagueiro foi lá, ele não vai arriscar. Quando foi ele, ele tava na rede. E esse jogo eu fiz dois gols, ganhou de 2x0. E o UFA foi fundado em 2010, é um time novo, né? Novo, novo. Um time novo. E é promissor, parece que promete. É um time que tá crescendo. Quando eu cheguei aqui tinha um ano. Então, assim, tava com um projeto bastante legal, por isso que eu vim pra cá. Tava um projeto de fazer um bom campeonato de segunda divisão, um campeonato também forte, que dá rosto, não é fácil. Em dois anos, nós conseguimos subir o time. Hoje você tá aí com a estrutura boa, o estágio já quase pronto. Campo de treinamento. Campo de treinamento, tudo feito. Então, assim, foi muito rápido mesmo, assim, ninguém esperava. Nem eles da diretoria esperavam o grupo ser tão rápido. Quer dizer, quando você chegou, você pegou o time na segunda divisão. Na segunda divisão. Começando ainda, não tinha estágio, não tinha nada ainda. Tava cru. Montando o time, exclusivo. Quer dizer, agora a próxima pergunta. Como é jogar na primeira divisão da Rússia? Assim, pra mim, eu sempre tive um sonho, né? De vir pra Europa, jogar a primeira divisão aqui na Europa. Você vê que é outro nível, é uma estrutura melhor que é a segunda divisão. Então, assim, jogando hoje a primeira divisão, porra, era um sonho meu. Era um sonho. Sonho meu. Era uma primeira divisão da Rússia. E comparar a primeira divisão de um clube europeu com um clube do Brasil, tem muita diferença, né? Marcação, eu falo em questão de estilo de jogo, marcação de zagueiro. Aqui é mais, o espaço é mais curto. Você não tem tudo, aquele tempo que você pode driblar um zagueiro, pensar. Aqui tudo é mais rápido, né? Exatamente. É isso que é o diferencial do Brasil. Aqui, você pega uma bola e achando que você vai driblar um, dois, três, é bem difícil. Porque aí já chega com a marcação na luta, então é bem difícil. Tem que pensar rápido, é sair rápido da marcação. É bem diferente do Brasil. E o jogo é mais truncado. Aqui não é qualquer salto que eles dão falta. É, também, tem isso também. Tem que se proteger. É isso. Bom, já que o UFA foi fundado em 2010, o jogo talvez mais importante da história do clube foi em maio desse ano, que decidiu o campeonato, porém o Zeny saiu campeão, mas vocês conseguiram um empate que deu moral pra equipe. Sim, sim. Foi um jogão lá em São Petersboa, saíram perdendo 1 a 0 e eles precisavam do resultado pra ser campeão, né? Então, assim, foi um jogo muito emocionante. Nós precisavam também de ganhar o empate, também servir a gente. Então, graças a Deus, conseguimos o empate, tá no finalzinho do jogo. No finalzinho. E pra eles também o resultado foi bom, acabou que eles foram campeão e a gente também, ponto, foi bem legal pra gente. Eu e a Dina, a gente tava no navio e tava preparando pra ir pra trabalhar e passou as notícias do futebol e passou o UFA 1 a 1 no Zenyte. Até me arrepia. Ela falou, amor, olha, olha, o UFA empatou com o Zenyte. Eu falei, tá brincando. E aí já chegou uma atrasada. Eu falei, não, vamos ver se dá pra ver os gols. Aí mostrou o gol do canhoto Luke, né? Ele fez um gol de falta. E o gol do atacante do UFA, quem fez? O Haris. O Haris. Um a um. E aproveitando a oportunidade que a gente falou do jogo do Zenyte, como foi enfrentar o campeão, né? Que naquela época só precisava do empate pra ser campeão. E com um jogador que é famoso no Brasil, que é o Hulk, jogou a última Copa do Mundo. Como que foi pra enfrentar ele, seus companheiros? Ou na hora ali que o Juiz apita, é todo mundo é igual? Ou tem um gostinho especial? Vamos vencer do Zenyte e do Hulk? Não temos que ficar com medo? Vamos entrar firme? Vamos entrar de igual pra igual? É assim mesmo? É, isso é. Porque a gente, querendo ou não, não tem um nível que nem o dos caras. O time deles são bem fortes, são bem estruturados. Então, se você enfrentar um time desse, tem que estar motivado. Muito concentrado? Com certeza, isso que ajudou a gente bastante. Porque a gente queria usar a vitória e o time deles é um time muito bom. Então, mesmo a gente querendo ganhar, mas a gente tem que ter cuidado, porque a qualquer momento eles podiam decidir o jogo, que é um time bem forte, né? Tem um Hulk aí também é famoso, um baita jogador também aí. Então, assim, foi bem difícil, mas graças a Deus, se cortamos aí a pressão deles aí, conseguimos um respaldo que ajudou a gente. E sobre o Hulk, pô, uma pessoa muito legal, o cara humildezão, eu perguntei com ele, trocamos camisa. Deu pra trocar camisa? Deu pra trocar camisa com ele. Que legal. Então, assim, humildezão, o cara. Bacana. Como que é a questão do idioma no vestiário? Como que você tem aquela resenha com o treinador, com os companheiros? Todo mundo fala russo, alguém fala inglês. Tem brasileiro no grupo também, né? No time. Então, é, agora hoje tem o Marcinho no grupo, no grupo, né? E tem outros também que falam inglês, tem outros que é os russos, né? Então, na verdade, o treinador sempre fala em russo. Eu, hoje em dia, entendo um pouco, consigo entender um pouco o que ele fala. E, às vezes, tem que falar até pro Marcinho, que é outro brasileiro, que ele manda falar. E tem os outros russos também, né? Que tem só inglês, que eu não consigo traduzir. Então, quer dizer, uma mistureira, uma salada. Mas acaba se entendendo todo mundo. Acaba se entendendo todo mundo. Papo de boleira é fácil. É, aí acaba que... Eu acho que a linguagem futebol é uma só dentro de campo. É uma só. Ser campeão russo já passou pela sua cabeça? É o objetivo de qualquer time, nem hoje, da primeira divisão. É o objetivo do UFA também? É, eu acho que é o sonho de qualquer jogador. Um dia, eu construí uma grande história na sua carreira. Ser campeão. Eu acho que eu tenho um sonho. Quem sabe um dia ser campeão. Ou aqui, ou outro país. Claro. Esse é o meu sonho. Acho que qualquer jogador. E o UFA tá... Vamos ver, né? Tá pensando aí. Eles estão querendo há dois anos já disputar um campeonato, sei lá, uma Liga Europa. Eles estão pensando, sabe? Que bacana. Então, assim... Isso é bom, é legal ter um projeto desse. E quem sabe pode estar aqui também, fazendo parte desse grupo. Se Deus quiser. O inverno na Rússia é bem rigoroso. Talvez um dos mais rigorosos que existe no mundo. Eu peguei menos 15. Tava usando duas, três calças, duas meias. O pai dela me comprando meia, que parece que é meia de carneiro, que é pra proteger. Como que é jogar janeiro, dezembro? Que pra quem não sabe, é o contrário do Brasil. Na nossa alta temporada, no verão. Aqui é o inverno deles, na Rússia. Pela linha do Equador, então é o contrário. Muita gente não sabe. Eu praticamente não sei. Quando faz muito frio, menos 15, menos 30. Continua treinando? O campeonato segue normal? Continua, continua. Já pegar menos 15 pra jogar aqui na segunda divisão e teve jogo. Teve jogo. O campo todo congelado, tinha pedra de gelo no campo, mas tem que terminar o campeonato. Tem que terminar, não dá pra parar. Não dá pra parar, então é bem difícil, porque você vem de outro país. Tropical. É, você chega aqui. Do nada a temperatura cai aqui muito rápido. Às vezes você tá treinando uma semana pra jogar, tá menos cima. No jogo tá menos 15. Então, acho que, né, dá um bate na musculatura. Na musculatura, exatamente. Tem que se adaptar. É bem difícil. E a bola é de cor laranja mesmo? É, quando é assim, tá bastante, né, assim, já com a bola laranja. Acaba que você chuta a bola, você nem sente. A bolsa é difícil. Escorrega muito? Escorrega, escorrega. Tem que tomar cuidado, assim, quando você vai nos beirados, às vezes você até chega, né? Meio assim, porque é perigoso também. É, gente. A gente tá aqui, pra quem chegou agora, conversando com o Diego Carlos, que joga ano no UFA, na Rússia. E é uma entrevista aí muito bacana, porque a gente tá aprendendo um pouco, não só do futebol, mas também da cultura. Jogar na Rússia, menos 15 graus, com bola laranja. Por quê? No meio da neve, se jogar com a bola normal, ninguém vem ver nada. O pessoal só vai chutar pedra de gelo. Verdade. Né? Bom, então a gente, daqui a pouco, volta pro segundo bloco. Obrigado, Diego. Obrigado, gente.